São Paulo e Londres são duas megalópolis que têm trânsito com características e problemas até bem parecidas. Há mais veículos do que cabem nas vias, muito movimento de pessoas caminhando até e muitas bicicletas. É interessante ver que em Londres está considerado totalmente impossível a instalação de uma rede completa de vias separadas para bicicletas na cidade. Em algumas ruas a separação é física, como dá para ver nessa rua, em outras ruas é só através de pintura. O tipo de pessoa aqui em São Paulo só ia usar o carro e nunca quer usar o transporte coletivo, usa os dois aqui. Porque o sistema de transporte coletivo é muito mais amplo do metrô, cobre a cidade inteira. Aqui tem um tipo de dispositivo já utilizado em São Paulo, mas que poderia ser utilizado muito mais. O pedestre vem caminhando pela calçada e não precisa nem descer até a rua porque a via foi elevada até o nível da calçada. Aí os veículos que têm que subir e descer garantem que eles vão reduzir a velocidade. Então aqui é outro tipo de travessia que tem em Londres, parecido com as faixas de travessia em São Paulo, só que aqui é utilizado onde não tem semáforo. Os motoristas realmente param aqui, existe uma fiscalização extremamente rigorosa e quem não para pode sofrer uma multa e até perder a carteira de educação. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Rever completamente o que é a calçada. Essa seria uma recomendação para o Brasil. E como dá para ver, aqui em Londres as calçadas são praticamente perfeitas, enquanto com algumas notáveis exceções são péssimas em São Paulo. Vamos lá!